Música Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegança discreta de tuas meninas Música 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 Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João Música Música Quando eu ficarei que de a frente não vi o meu rosto Música Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto Música 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 E a mente apavora que ainda que não é mesmo velho Música 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 Música